não vai ser fácil eu acho assim, o que nós temos que escolher o que é mais, na minha opinião o que é de mais grave aconteceu nessa semana é que parece que a Rússia vai mesmo colocar armas nucleares na Belarus, isso eu acho preocupante gente o pessoal fala de muita coisa mas o preocupante na minha opinião são essas armas que a Rússia está colocando na Belarus isso eu acho preocupante isso eu acho que pode dar rolo eu acho que isso tem condição de dar rolo mais pra frente a coisa está escalando está dando uma escalada isso eu acho realmente pessoal, a imprensa não não dá muita atenção nisso mas eu acho isso grave o fato da Rússia o Caio está falando que já estão transferindo, esse menino sabe tudo bração pra você Caio, fica com Deus meu filho está sempre está sempre com a notícia na up to date ali então o que acontece já estão colocando transferindo as armas lá isso é perigoso gente olha o João aqui o João Maia aqui um grande abraço pro João João, fica com Deus eu já vou falar Laura Richardson já vou falar se eu sabia que essa guerra não, eu não eu só comecei a acreditar que essa guerra é espalhada de dois meses pra cá eu não acreditava nisso e a gente é cara, é normal é normal é normal o erro é normal eu acho perfeitamente normal eu acho que a gente tem que fazer analisar é aquilo você não acredita que ela que nem eu não acredito que ela vai escalar pra uma crise nuclear de repente amanhã escala o Victor a gente espera sempre o menos ruim é a nossa eu sou otimista 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 eu sou otimista